Música Vamos nessa, muito boa tarde, eu sou o Pia e este é o programa Radar entrando no ar nesta sexta-feira dia 8 de agosto, diariamente a gente está aqui nos estúdios da TVE, sempre levando aí muita música ao vivo, reportagens e toques culturais até vocês. E hoje, sexta-feira, está todo mundo muito animado, daqui a pouquinho aí a gente manda aí alguns toques de eventos que estão rolando nesta sexta-feira e que vão rolar durante este final de semana em Porto Alegre. E hoje o Radar está Reggae Music, quem vem fazendo um som ao vivo é o músico e compositor Fabão, ele já faz, ele fez parte das bandas Rastamanos e Pedrada Fu, ele se prepara agora para lançar seu terceiro trabalho solo em setembro. E aí Fabão, tudo bem? E aí Pia, boa noite, boa tarde para todos, boa tarde aí, grande prazer, vamos fazer um som e depois a gente vai falar do nosso disco aí que estamos lançando agora. Legal, Fabão, daqui a pouquinho ele mostra os sons novos deles. E aí, ainda no Radar de hoje vamos assistir uma reportagem sobre a exposição Faces do artista Pablo Echepari, que está rolando na Urban Artes Porto Alegre. Vamos também ter uma dica musical com o produtor musical Reisida, dupla Phantom Power. E vamos de música ao vivo para iniciar o Radar desta sexta-feira ao som do Fabão, Reggae Music. Alô, Rio Grande do Sul, alô Porto Alegre, alô Pia, alô rapaziada toda aí da produção. Vamos que vamos, grande presença, tá de volta aqui. Quem diz que viver de amor é maluquice? E que só cantar não é o melhor caminho, eu vou responder, o poeta disse, eles passarão e eu passarinho. Como eu vou cantar com o guan-guan, eu vou cantando e você também, viver de amor. Se liga seu pocão, todo mundo quer defumar, achando que essa lama é boa de chafudar. É bom tomar cuidado aonde vai pisar, terreno pantanoso pode afundar. Tanto ficou comendo mosco, sapo, voie, ficou gordo, não alcança e não lavou pé. Morreu naquela língua tão comprida que é. Só no jaba só de grito aqui, mas que esse é o guarda florestal, avisa o jacaré. Quem só come piranha não entra no céu, polícia ambiental. Diz pra esse boca grande, quem não manchar direito vai preso por papel. Se liga robozinho, acha que tá na Disney, virou o George Edson ou o Dr. Smith. Cibernética já existe, não preciso inventar. O beauty é o máximo do mano, uma máquina de amar. Quem diz que viver de amor é maluquice? E que só cantar não é o melhor caminho. Eu vou responder como o poeta disse. Eles passarão e eu passarinho. Com meu bocão quanto o cuan-cão, eu vou cantando em você também. Viver de amor! Sem caranguejo encarangado, contou com o brother da loma ali do lado. Os dois cruzbrasses, mas já remotorizados. Já numa água veio a ressaca afogado. Até o canário que não precisava ir lá. Tava se achando só porque sabia cantar. Cortaram as minhas na gaiola, ficou sem voar. Sabia que eu sabia, também sabia. Seu guarda florestal, avisa o jacaré. Quem só come piranha não entra no céu. Polícia ambiental, despece boca grande. Quem não marcha direito vai preso por papel. Só peço aos jurados do balé Bolshoi. Reprove essas meninas do Baryshnikov. Me dá muito trabalho, esse serviço dói. Salvar os meus amigos do 69. Sacolé, 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 meu irmão. Não faça nada se não for por paixão. Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado pra ver. Não faça nada se não for por prazer. Veja bem, veja bem, veja bem, veja bem, veja bem, não senhor. Não faça nada se não for por amor. Ou fique parado, ou faça o que nasceu pra fazer. Com meu banquinho, peito branco. Eu vou cantar e vem você também. Viver de amor! Quem disse que viver de amor é maluquice? E que só cantar não é o melhor caminho? Eu vou responder como poeta diz. Eles passarão e eu passarinho. Eles passarão e eu passarinho. Eles passarão e eu passarinho. Com meu vocão, papo, quã, quã. Eu vou cantar e vem você também. Viver de amor! Biu! Biu! É isso aí! Regueira de primeira nessa sexta-feira com o Fabão. Daqui a pouquinho ele volta, a gente bate um papo e curte mais som com o Fabão. E a exposição Faces inaugurou no último dia 24 na Urban Arts Porto Alegre. E o radar teve por lá para conhecer o trabalho do ilustrador e artista plástico que desenvolveu todas as peças. Conferem na reportagem da Fernanda Fel. Cultura pop, surf, skate e muito rock'n'roll. Do que a gente está falando? Da arte do artista plástico e ilustrador Pablo Cepari. E a gente veio até a galeria em Urban Arts conhecer um pouco da exposição Faces. É isso, Pablo? Que exposição é essa? É isso aí, essa exposição é uma exposição que eu estou pensando nela já desde que, mais ou menos, eu marquei aqui no pessoal da Urma, já há quase um ano atrás. E estou fazendo quadros, assim, mais em rostos de pessoas, retratos de portais, assim, de pessoas que... influenciadas, assim, por pessoas que eu admiro e... que tiveram influência, assim, no decorrer da minha carreira. Esse quadro aqui que a gente está, ele foi um dos últimos que tu fizeste para essa exposição? Exato. Esse quadro aqui, inclusive, é uma tela que eu estava com ela em branco, que eu tinha feito especialmente para essa moldura, que eu encontrei na rua, até, perto de uma casa de moldura daqui, ela estava atirada, assim, e eu peguei e dei uma limpada nela, mas que deixava ela com esse meio aspecto, assim, de meio rústico. E aí, acabei pensando numa... num artista que eu gosto muito, que é o Edward Hopper, que ele tinha um autorretrato dele, que dificilmente ele pinta, assim, mais autorretratos e coisas, e aí eu gostei muito daquela expressão, tudo, e acabei pintando ele, estava com um pouco de problema, assim, no cabelo dele, não sabia o que eu ia fazer, eu queria fazer um cabelo diferente. Nesse autorretrato ele está de chapéu, até. Aí eu estava com um problema no cabelo dele, e depois que eu meio que passei a máquina ali, deixei o moicano, ele ficou mais proporcional, e eu acabei gostando do resultado e usando na moldura. Passo releituras, inclusive, não só de quadros, assim, de cenas, de filmes, e... Leituras, assim, de mais ou menos momentos marcantes, assim, que influenciaram, assim, minha vida, e... e me influenciaram nas coisas que eu gosto e tudo, então, tipo, eu gosto legal ter uma visão diferente num momento, assim. Tu acha que, às vezes, o quadro, ele deve ser a tua obra, ou de todos os artistas, ela precisa de uma explicaçãozinha, ou a gente fica com a pessoa, com o telespectador, olhar e tirar dela o entendimento? Pois é, eu gosto, na verdade, eu gosto das duas coisas, né, mas eu acho legal a pessoa ter a impressão dela também, às vezes as pessoas chegam e perguntam, ai, quem é esse aqui, quem é aquele... ou coisa... E, às vezes, eu faço quadros que não são uma pessoa definida, assim, é um personagem, assim, meio aberto a interpretações, mas, assim, a atitude que ele tá, o cenário, as coisas, meio que dão dicas, assim, mais ou menos do que que é, mas eu acho que eu deixo isso bem livre pra pessoas, inclusive, vem pessoas com interpretações bem diferentes, assim, de quadros meus, que eu acho divertido brincar com esse lado, assim, também. Além desses quadros aqui, a exposição também conta com as esculturas, né? Como funciona essa mistura de técnicas, de cada ideia exige uma técnica? É, não, é que, na verdade, assim, as esculturas vieram pra mim também, o pessoal gosta muito de chamar toy e coisa, digamos, toys são as esculturas de brinquedo, mas feitas em série, assim, tudo, e eu sempre gostei dessa ideia, eu sempre gostei muito de brinquedo, eu tinha muito de brinquedo quando eu era pequeno, então, um dia eu comecei a pegar uma escultura super simples, assim, que ela não tem muito relevo, e usar aquilo ali como se fosse uma tela, assim, e botar meu trabalho claro, escuro, na técnica mesmo, de tinta acrílica, naquilo ali, tentar dar volume naquilo, e foi funcionando, e aí eu fui fazendo isso, e, assim, é, na verdade, uma coisa que, dos meus trabalhos, faz bastante sucesso, assim, com o pessoal, que, às vezes, não tem dinheiro pra comprar uma tela, assim, grande, maior, a escultura tem tanto acabamento quanto uma tela, só que ela é menor, tem um preço mais acessível, assim, e ela fica, tipo, um personagem da tela em 3D, assim, ele sai, fica ali, como se fosse uma, pelo menos a mesma técnica da tela, só que com suporte diferente. A gente faz agora um pequeno intervalo, e já voltamos aí com mais toques culturais pra esse final de semana, e também dica musical, e quem tá fazendo um som ao vivo, hoje no Radar, aqui do meu lado, Favão, não sai daí.